Amanheceu Na cama vazio Com medo de viver a vida Sem ouvir a sua voz De não te tocar Lembra que é sofrer O meu mundo sem ti Querendo loucamente Ter você aqui Comigo Porque o meu próprio inimigo Foi erro Quando demonstrei Meu amor Que eu sentia por ti Oi amor Me dá outra chance Peço por favor Volte Eu Não te engano Seremos outra vez Felizes Queremos outra vez Felizes O meu mundo sem ti Querendo loucamente Ter você Ter você Comigo Porque o meu próprio inimigo Foi eu Foi eu O meu próprio inimigo Foi eu Volte Fui 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 Amor Fui 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 A CIDADE NO BRASIL